Aprendendo em menos de 40 segundos a música Pupila do Bipo Clemão na Vitória. Capo na primeira casa. Acorde. Ré com sétima maior. Dó sustenido menor com sétima. Si menor com sétima. E Lá com sétima maior. Ritmo. Que ela faz minha pupila Dilata Agora é só tocar e se divertir com os amigos.